Sentido! Ouvir as tempiadas mais deslásticas De um poder ativado redundante E o sol da liberdade em raios fúrgicos E o sol da pátria nesse instante Seu bem-alor, se essa é verdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, ó liberdade Desafio o meu surpreta, a própria morte Ó pátria, a paz e louva, a paz e me salve Traz-me o sol, o intenso, o mar e o fígado E a amor e a esperança dela desce Em teu formos, o seu riso e o inimigo A imagem que o cruzeiro refutece Gigante pela própria natureza És grande, a sorte, o mar e o doce Se o teu futuro estrela está na mesa Será doada Entre outras vezes, contra a tua pátria amada Do que os filhos desse sol da pátria amada Do que os filhos desse sol da pátria amada Do que os filhos desse sol da pátria amada Trivia, a nossa vida é o teu ser e mais amor Ó pátria, a paz e louva, a paz e salve ictions sol da pátria amada Brasil de amor eterno seja símbolo Santa amada, eu tenho certeza Vida deOS! Saúde! Saúde!